Você chamou a minha bezerra de porquinha véia e agora você quer correr. Você chamou a minha bezerra de porquinha véia e agora você quer correr da raia? E eu tô dizendo que vou correr, bota essa porra pra segurar, chocar a bronca. Ó, e não chama pra razão não, homem, não pode. Bosta, bota pra segurar. Bota. Vinte reais, quem dá mais, quem dá mais? Eu dou cinquenta. Mais cinquenta, mais cinquenta. Então, então tá certo, o Bruno vai segurar a bonequinha. Porque ele desmoralizou a bezerra e agora vai ter que segurar. Eu guardei fuleiragem. Bora, bora que a fuleiragem não é com o Bruno não. Você vai correr de boi e de cavalo? De quê? De cavalo. Ah, entendi. Eu vou em uma bezerra, eu vou em uma bezerra, eu vou em uma bezerra, eu vou em uma bezerra. Mas vocês contam, eu disse, né? Vocês falaram que queriam correr boi de boi também. Eita, Nossa Senhora, valeu-me, Jeová. Então, meu futeu, a calça tá mais frita que quer. Vai vir cá dormindo, cochilando na ergo, Bruno. Ô, Bruno, você tá com sério problema, ó. Você só corre xingando os animais. Quanto mais os animais correm bonito, bom, alinhado, é que você xinga, você tem que dizer, ó. Ai, filho da mãe, ô carreira boa da beleza. Ô égua boa. Mas não, você faz xingar, rapaz. Aí tá errado, pô. Né não? Diga, me, diga, me. Que bom, foi tu que deixou o gato do mato aberto, foi? Foi eu não. Que, oi, o gato tá ali que tá a falta na argolosa, que eu tava faria. E, vamos, e, bora. E, ó. E, ó, a argolosa, que eu tava faria. Bora. E, ó. E, ó, a argolosa, que eu tô falando. E, ó, a argolosa, que eu tô falando. Ó, o Raquel, ao vivo, bom. Na tos de vocês, ao vivo e agora. Um minutinho, o Bruno entra em ação. O Bruno já tá descarregando o joelho ali, pra ficar preparado. Ele tá mijando, a bezerra também tá mijando. Tão tudo se preparando daquele jeito. Olha, vem, tá doido. Digado aqui, pra segurar. Digado aqui, pra segurar. Oxi. Ô, Bruno, ele tá jogando de ver, foi, Bruno. Eu tá jogando tudo na guarda. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Rapaz, vocês viram isso? Ou será que foi só eu que vi? Bruno, afasta da bezerra. Não vale. Não chegou o seu momento ainda. Já perdeu. Bruno, se você vai perder, a aposta. Sai de perto da bezerra. Não chegou a hora ainda, não. Você só vai chegar na bezerra quando passar o tempo. Bora. Já perdeu, já perdeu a aposta. Vou dar mais 50. Vou arralar o peito do carro do patrão, pra ele não ficar reclamando. Ah, não é só você, não. E agora eu preciso do peito rural. Eu também preciso do peito rural. Não, mas eu preciso mais do patrão, mas de joado. Que? E agora eu vou levantar pra pegar o peito rural do patrão. Mas rapaz, vamos atrasar o serviço de novo, pra ir buscar peitoral. Mas falar a verdade. Vamos, vamos, bora seguir viagem, bora. São os loucos. E assim sou eu, o patrão peito, com você longe de mim. Sucesso pra você que te recordar. Aos quase 150 mil seguidores do nosso Rota dos Vaqueiros do Sul. É sucesso de vaqueiros. E você é bom, bote esse boi no chão. E ei, vaqueiro, vem, bota, bichinho do patrão, irmão. Esquece a vida do vaqueiro. E ei. Dá lá, rei de ouro, meu irmão. Boa, senhora. Vaqueiro canta, esse boi sai pra fora. Pega a calda e vai embora. E honra esse nome seu. Bota esse boi, honra sua profissão. Quero ver a comissão. Dizendo que muito valeu. Porque depois, no final da vaquejada. Tem a disputa acirrada. Você desce da missão. E, 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 e. E vamos, bora. E, 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 e. E, 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 e. Tchau. 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 Os cavalos foram todos embora Só porque os meninos foram pegar A partir de agora Para todos vocês que acompanham no Youtube E nas plataformas digitais A banda Rota do Vaqueiro No meio do galo Ao vivo A banda Rota do Ligão E vem com o rol Quando o Vaio o tempo passa Mas eu penso em você Nos campos foram tão bonitos Mas hoje eu vim a sofrer Beleza? Ô, 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 ô O boi tá aqui, Bruno O boi tá aqui, tu foi pra onde? O boi passou aqui agora? Passou sim Ou você tá vendo miragem? E aí, Silvan? Acabou O tricô deixa sair É lá que tem cavalo novo Correndo a dor O tricô deixa sair Ó, ó, leva É lá que tem cavalo novo É lá que tem cavalo novo Correndo a dor Correndo a dor Correndo a dor E vai E vai Raquelas do meu Brasil Meu bem, já foi Meu bem, já foi Olha, eu disse Meu bem, já foi Dois aros se caneirou A ex-asa mudou de cor Me roubou pra lá e pra cá Meu bem, já foi Olha, eu disse Meu bem, já foi Dois aros se caneirou As asas mudam de cor e voou pra lá e vagar Eu tenho a ciência humana puxando o cartão pra o mar Eu vi a alma e das cores que já queriam me beijar Eu vi o meu bem-avô, voou pra lá e vagar Meu bem-avô, olha o vizinho, meu bem-avô Dois ar se peneirou As asas mudam de cor e voou pra lá e vagar Meu bem-avô, olha o vizinho, meu bem-avô Dois ar se peneirou As asas mudam de cor e voou pra lá e vagar Eu vi o meu bem-avô, voou pra lá e vagar Eu vi o meu bem-avô, voou pra lá e vagar